Roberta Felina, vem pra cá Roberta. Cheguei meu povo. Olha aí, seja bem-vinda. Muito obrigada. Não vou enrolar muito, o palco é seu. Bora simbora, vai. O nosso amor é como tatuagem Está em nós grudado e colado E bem mais forte está no coração Canções da Eterna, Rita de Cássia Vem! Gente, eu espero realmente que prevaleça entre vocês Esse sentimento de vitória A visibilidade que vocês ganharam hoje aqui E que já vinham ganhando no decorrer das eliminatórias Os vídeos de vocês divulgados aqui Já é uma enorme vitória, não tenha dúvida E a carreira de vocês é longeva Está só começando para cada uma de vocês E agora, por fim A mais emocionada Que pediu um tempinho Que eu interrompi, não foi, Roberta? Foi sem querer Calma, foi sem querer Roberta Felina, vencedora Nova voz do Mastruz com Leite Senhoras e senhoras e senhores Vamos receber com muitos aplausos Você vai cantar uma música Há condições para isso? Ah, está decidida Mas antes uma palavrinha Bom, gente Eu quero agradecer imensamente A cada um de vocês A família Gurgel A toda a equipe do Mastruz com Leite Aos jurados Enfim Principalmente A minha cidade de Bonito de Santa Fé Que está torcendo por mim Me apoiando Minha Paraíba É um orgulho muito imenso Sai lá do interior Para vir representá-lo aqui Na maior banda de forró do Brasil E eu quero dizer Que meu sentimento aqui é gratidão Eu estou me segurando aqui, calma E quero dizer que Essa vitória Ontem fez quatro anos E na noite que ele cometeu o ato Ele tinha falado para a minha mãe Que eu ia fazer uma entrevista em uma pessoa E ele disse Nas estradas da vida Profissionalmente Eu acompanharei Roberto Felina Como empresário dela E quando foi dez da noite Eu recebi a notícia Que ele tinha Tinha falecido Então para mim Essa vitória hoje, tio É dedicada a ti Eu me doei Toda Completamente E sempre vou me doar Porque eu amo O que eu faço Que é cantar E eu agradeço demais Meu Deus A todo mundo Ao Senhor E eu estou muito feliz Obrigada Mãe Meus conterrâneos Que agora eu sou a nova vocalista Da banda Master Skolete Recebo os aplausos Agora finalmente Oficialmente A nova voz do Master Skolete Roberta Seja bem-vinda Obrigada Minha gente Bem-vinda Roberta Nós estamos felizes demais Em te receber aqui E eu mais ainda Rapaz Pense num caba romântico Olha Pense num caba romântico Seja bem-vinda Muito obrigada Toda sorte do mundo Para você E para nós É verdade Muito obrigado Viu gente Estou muito feliz Muito feliz mesmo Você veio para somar Veio para somar E no que a gente puder Passar também Um pouquinho Que a gente sabe para você E você passar para a gente A gente vai somar E vai fazer aquela coisa linda Que é o Master Skolete Tocando em frente sempre Com certeza Muito bom